O que é a noite de futebol? As condições para ser uma noite especial, muito especial e por isso vamos lá ver que tal corre. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. Se só agora se sintonizaram a nossa transmissão, estamos ainda nos instantes iniciais da partida. Portugal contra Eslovénia. Portugal com o canto, é o primeiro da partida. Um remato muito pobrezinho. Palhinha colocou muita força no remato e tentou marcar. Vai ser lançamento. Oh Luís, tenho uma pergunta para ti. Quem é que achas que pode fazer a diferença neste jogo? Bruno Fernandes, um verdadeiro maestro em campo, impecável enquanto pessoa. É algo que não se refere muito, mas que é relevante. Quando penso nele, penso em garra, em autoridade. É um verdadeiro líder. Se eles tiverem dia assim, de certeza que vai ofuscar todos os outros. E o placar continua sem funcionar neste jogo. Tudo muito parado e rendilhado. Fácil para o adversário bloquear os caminhos para a baliza. Bola em profundidade para o ataque. João Palhinha ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. A defesa tenta manter a concentração. Bom passe. Recebe a bola e pode criar perigo. Sai dali com a bola. O defesa foi ali por um ponto final no sonho do atacante. E teria sido mesmo um golo de sonho se conseguisse levar a bola até às redes. Portugal aposta nos passos para avançar. Opta pelo cruzamento de rastar. Leonardo. Isto seria o momento ideal para uma das equipas desfazer o nulo. Tentem pôr-se e recupera a bola. Boa leitura de jogo. É uma excelente antecipação. João Palhinha. Bruno Fernandes. Mete a bola na esquerda. Final da primeira parte e as duas equipas vão para os balneários. Talvez haja qualquer coisa a alterar durante o intervalo. Não está a ser um jogo mau, mas faltam os golos. O primeiro tempo teve alguns lances de perigo, mas nenhuma das equipas conseguiu fazer balançar a rede. A equipa terminou muito bem em primeira parte. A ligação entre os setores está a funcionar e os leitos de ataque sucedem-se. Agora falta saber se são capazes de repetir este gol de futebol na segunda parte. Ambas as equipas ainda não conseguiram chegar ao golo. Tem mais de 45 minutos para tentar. E o jogo já foi retomado para os segundos. 45 minutos. Portugal vai com certeza chegar ao gol. Mais tarde ou mais cedo. A equipa está muito bem posicionada em campo, mas precisa trabalhar melhor a finalização. Procura espaço nas costas da defesa. Bernardo Silva pode lançar o contra-ataque. João Palhinha tem a bola. Cristiano Ronaldo pode criar perigo. Este lance tinha tudo para dar golo. Foi um corte milagroso. Este desarme pode ter salvo a equipa de sofrer um golo. O lance era muito perigoso. Tinha que acabar mesmo ali. Ainda estamos à espera do golo. Bernardo Silva. Joga a rasteira para a Escola. Vai tentar o golo. Este é para mais tarde recordar. Que golaço. E marca o primeiro nesta partida. O guardalhetes pouco podia fazer nesta jogada. O remato passa ali mesmo por entre muitos defesas. Que lhe tapam além no divisão. E depois já é tarde para defender. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. Rafael Leão. Entra em campo. Substituição há muito aguardada. Ele vai lá para a frente. Tentar aproveitar a melhor froscura física dos defesas. Portugal faz o golo e passa para a frente. É 1 a 0. Bernardo Silva. Trabalho de categoria do guarda-redes. Bernardo Silva tinha tudo para fazer golo neste lance. Nestes duelos com o guarda-redes, só um pode ganhar. Desta vez foi o homem das dúvidas. Atrás da bola para o guarda-redes. Só para recordar, até o momento, só um instante de inspiração fez o marcador mexer. 1 a 0 é o resultado neste momento. Estou a controlar a poste-bola. Só falta o golo. Passa errado. Vira o jogo mais à esquerda. Cristiano Ronaldo. Alivia para longe. Substituição para Portugal. Número 10. Bernardo Silva. Número 8. Bruno Fernandes. Número 25. Hino Abiel. Hino Abiel. Número 16. Número 23. Número 26. Substituição em progresso. E aquele golo continua a ser o único na partida. E já estamos perto do fim. Lá no gol. Aí está o gol. Número 26. Número 26. Os adeptos estão ao roubro. Arrancam o empate nos últimos segundos do jogo. A bola parecia teleguiada. Levou o sentido da beleza. Sim, é um gesto técnico exemplar. A colocação perfeita. O guarda-redes não podia fazer nada. Volta tudo à estaca zero. Tão perto do fim. A bola chegou. Ronaldo. E a bola já está. Ao cair do pano. É o que se chama sofrer até o fim. Remate perfeito. Se o guarda-redes defendesse esta bola, amanhã esta jogada já tinha sido vista por milhões. Era realmente indefensável. E o bater no poste ainda tornou a defesa mais impossível. E passam para a frente nos últimos minutos. joga para diante. Falta. Bem, ele já sabia que não ia escapar desta com uma palmadinha no braço. Foram todos ali para junto dele. Parece ser uma situação complicada. E o que se chama sofrer até o fim. O que se chama sofrer até o fim. O que se chama sofrer até o fim. Meta a bola na esquerda. E despachou o esférico para longe. Coloca na direita. É lá. O defesa esteve bem aqui. Rafael Leão tenta o contra-ataque. E entramos nos descontos. Entrada forte, capaz de deixar marcas. Arranca com a bola nos pés. Coloca a bola por cima no espaço. Apita o final. Termina a partida. Com apenas um gol de diferença no final entre as duas equipas. Este foi um jogo onde o equilíbrio foi not dominante. Acabou por vencer a equipa que mais procurou a vitória. Cristiano Ronaldo, votado para o homem do jogo. Tendo em conta o que conseguiu, é merecido. E o salão, o futebol até ao fim.